Saudações a todos! Sim, a gameplay que você está vendo é da minha nova jornada ao World of Warcraft, marcando um novo capítulo no canal. E como sempre enrosco quando falo esse nome, de agora em diante vou só chamar de Warcraft, beleza? Vamos lá! Desde meu último vídeo sobre o resultado do canal, falei que iria tentar coisas novas para ver se os números iriam melhorar. Minha primeira tentativa foi fazer os vídeos com sua versão em inglês. Tentei dar uma divulgada, mas infelizmente não teve um resultado satisfatório para compensar o esforço. Portanto, já larguei a mão e vou manter só a versão BR mesmo. Aí vem a segunda etapa que foi eu perguntando sobre qual outro jogo eu traria para o canal. Aí resolvi fazer uma última enquete para tirar essa decisão a limpo. Aí resolvi botar três card games famosos e um MMORPG. Apesar de nada a ver com os outros, meu canal na verdade sempre foi mais Warcraft do que o próprio Hearthstone em si, afinal ele é todo baseado em Warcraft. E o que ganhasse ali, eu iria trazer conteúdo dele seja qual fosse. Dentre as opções, Magic eu curto bastante toda sua metodologia. Há um bom tempo atrás eu joguei bastante a versão física, tanto que tem as cartas até hoje. Cheguei a jogar só o tutorial do Magic Arena. No caso do Legends of Runeterra, nunca me atraiu o layout e a dinâmica do jogo. Confesso que nunca joguei, mas vi muitos vídeos de gameplay para ter uma noção. Mas as animações sempre achei foda, porém estava disposto a explorar a história que aparentemente é bem rica. Indo para Marvel Snap, para falar a verdade fiquei até feliz que perdeu na votação, pois não sou fã nem de Marvel e nem de DC. Sempre fui o cara dos animes. E todo o design e mecânicas achei bem sem graça, mas claro, se ganhasse eu estava disposto a explorar o jogo e quem sabe podia até mudar de opinião. Aí vamos ao que teve o maior número nas votações, e para meu espanto foi bem maior do que os outros. Mas na real fiquei feliz por Warcraft ganhar, pois sempre quis voltar para o mundo de Warcraft, ainda mais nessa expansão focada em dragões que tanto adoro essa criatura de fantasia. Eu até pensei em trazer Diablo 4, pegando o hype do lançamento e tal, mas uma par de gente já tá fazendo conteúdo, e também o público do meu canal não se familiariza com a franquia. Apesar que eu curto demais Diablo, adoraria fazer, mas já tentei com Diablo Immortal e não deu muito certo. Pois bem, é isso aí pessoal, de agora em diante irei intercalar entre vídeos de Hearthstone e vídeos focados totalmente no estilo de Warcraft, tentando também trazer não só vídeos história, mas outras particularidades do jogo. E também irei moldando e aprimorando o layout dos vídeos de Warcraft para ficar cada vez melhor para vocês assistirem. É isso aí, espero que curtam essa nova fase do canal, e quem quiser me acompanhar no mundo de Warcraft, é só me chamar lá no jogo. Valeu e até mais!